O que é o processo? Como é que se poderia dizer, para todos os números, não probabilista, quer dizer, determinista, vamos dizer assim, determinista. Outra coisa que eu posso dizer, ele é baseado em teoremas. Mas, vamos explicar o que quer dizer tudo isso. Um processo que vale para todos os números. Bom, para saber que o número é primo, é claro que sempre se pode saber com muitas operações. Mas, há processos que são mais rápidos para números de forma especial. Digamos, um quadrado mais um, com outro número com a potência de dois, mais um, coisas desse tipo. Para números dessa forma especial, para testar se são primos, há processos mais rápidos que já se conheciam há muito tempo, e que são bons e que valem em tempo polinomial. Mas, eu estou falando de um processo que será bom para qualquer número, tirado ao acaso. Determinista quer dizer o seguinte, você tem uma folha de instruções, você vai seguindo e acaba chegando ao output, ao final, que diz, é primo ou é composto. Mas, se diz que é composto, não diz fatores, só diz primo ou composto. Outros processos que não são deterministas, são aqueles que você começa com a quantidade auxiliar, e você faz um processo usando a quantidade auxiliar. Às vezes funciona, aí você acaba. E, muitas vezes, não funciona. Mas, a probabilidade de funcionar é analisada e se diz, é muito boa, é excelente. Então, por causa disso, você arrisca. Começa uma vez, não dá. Começa uma segunda, não dá. Começa uma terceira, não dá. Depois, algumas tentativas, dá e dá muito mais depressa. E, do ponto de vista prático, é excelente. É muito usado. E que negócio é esse? Baseado em teoremas. Como é que se pode fazer matemática que não é baseada em teoremas e ainda funcionar? É porque há muitas coisas que a gente não sabe demonstrar, mas está convencido que é verdade. Fazem-se conjecturas. Não se tem suficientes meios técnicos para demonstrar, mas todo mundo está jurando. Isso é verdade, isso é verdade. Então, o que você faz? Estamos jurando que é verdade, você faz de conta que é verdade. Usa aqueles teoremas heurísticos, as conjecturas, vai para frente e chega um resultado. É primo ou não é primo? Se você disser que é primo, aí tem uma coisa que se chama certificação. Quando o número é dado como primo a outros processos, independente de certificação, que garantem que ele é. Aí você, tanto faz como você chegou a isso. É primo, é primo. Pronto. Então, a trinca dos indianos resolveram esse problema. E de um modo que é válido para qualquer número, é determinista, é baseado em teoremas. E o tempo que é necessário é da ordem de... Esse tempo não é uma coisa absoluta, mas é proporcional ao logaritmo do número N, a potência... Hoje em dia pode-se fazer potência de 7,5. Quer dizer, se o número tem um milhão de algarismos, seria um milhão a potência de 7,5. Números com um milhão de algarismos aparece muito agora. Todo número é pequeno, de qualquer jeito, não é? Porque tem muito mais depois. Pronto. Então, você já viu aqui. Mas o problema é que é muitíssimo mais difícil encontrar fatores. Nossa, se você me der um número par, não é. Mas se você der um número ao acaso, encontrar fatores, ninguém sabe... Veja bem, não se sabe demonstrar... E não se encontrou nenhum processo de tipo polinomial. Mas também não se demonstrou que é impossível. Ninguém sabe. É um grande vazio entre o processo. Seria muitíssimo... É muito importante isso. Porque é a diferença entre encontrar fatores e fabricar primos, que é a base mesmo da criptografia. Eu não vou entrar nesse assunto. Temos, certamente, muitos especialistas, inclusive no Brasil, como Severino Coriacoutinho, que escreveu um livro que é muito bom sobre isso, que é nosso colega, e não sei se está aqui ou não. Muito bem. Isso foi, então, uma das perguntas feitas pelo Apolônios. E não sei se está aqui. Mais uma das perguntas feitas pelo Apolônios. playthroughевич税 não. Então, está usando o nosso clube.